Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês galera Como que faz para você pegar o novo cachorro com amigo de verdade É isso mesmo, beleza galera Já gostou da ideia? Deixa o likezão já de início de vídeo para fortalecer, beleza? Meu cachorro aqui que é a Camana Acabei de gravar um vídeo ensinando o Pug para você pegar ele de level 4 Tá galera, eita, mano, tá muito legal, tá muito legal Comenta aí o que você está achando sobre essa temporada Eu estou gravando na quarta-feira, dia 5 galera Hoje tem a atualização do passe, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser, beleza? Então eu comprei uma cesta só dessa daqui, tá? E com ela eu consegui pegar esse cachorro E agora a gente vai abrir Vou mostrar como é que faz para mudar as habilidades dele, tá? Então aqui é como faz para mudar as habilidades do cachorro Para você poder pegar amigo de verdade Eu escolhi aí de uma forma bem legal, beleza galera? Então vamos lá Ele acabou de evoluir aqui, modification, tá galera? E olha lá Olha lá Tá pegando Ai caraca, doido ali Galera do céu Que sorte, mano Logo de primeira Amigo de verdade, mano Sem bug, nem... É, sem bug Eu peguei o cachorro do bug Mano, essa habilidade nova aqui Deixa eu ver Este cão luta por 40% mais tempo com o amigo de verdade, né? Então ele vai causar aí Só que o dano dele Eu queria o líder 5, né galera? Só que ele vai ter um dano É... Inferior a esse daqui, né galera? Hum... Nossa, mano Agora eu não sei se eu fico com ele, tá galera? Ou se eu pego outro Mas eu vou ensinar aqui agora como é que faz Para estar mudando esses cachorros, tá? Cadê as novas características aqui? Essa daqui ela apareceu? Aqui, ó Resiliente, tá? Amigo de verdade Luta, né? Então tá explicando aqui certinho Tá? Raro lutador Eu queria esse aqui, ó Né? O líder 5, mano Pra poder estar colocando aí Nossa, olha velho Aumenta o dano causado por todos os cães, tá? Beleza? É... Amigo de verdade Ele muito incomum Eita, pega Olha aí Então ele já consegue estar utilizando ele aqui, tá galera? Cadê? Como é que ele tá na base? Eu vou colar a pasta aqui Eu vou mostrar pra vocês As habilidades dele, tá? Essas habilidades são novas Tá, galera? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui E como ele estiver mudando Quem sabe eu não Eu não consiga pegar Olha aí Eita, pega Olha ele Olha ele, galera Olha ele Vem, vem, vem Dá pra interagir com ele, galera? Deixa eu ver Dá sim, mano Dá um salve Ah, garoto do céu Olha isso, galera Ele não vem Só se for no mapa, né, galera? Eu não vou lá no mapa Porque senão vai fazer autosave, né, velho? Vem cá, ô bonitinho manso Aqui, 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 ó Aí, aí, aí Olá, galera Eita, dois Olá, galera Eita Fica Olha lá, olha lá Você senta, né? Vem um pouquinho mais pra cá, tá? Beleza? Olha lá Olha lá Olha lá Deixa eu ver se ele vem um pouquinho mais pra cá Vem, vem um pouquinho mais pra cá Aqui, dá um salve aqui pra cá Vem, 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 vem Aê, garoto Né, velho? Que da hora Que da hora Que da hora Deixa eu colocar aqui, ó Olha lá, olha lá Beleza? Sucesso Mano Nossa, cara É mesmo Você não tinha deixado o like ainda, galera? Deixa o like aí, mano Aí, pra confirmar, mano Pra confirmar Eu gravei um vídeo aí Ensinando como pegar amigo de verdade Aí, galera Pronto, mano Pá, tem gente que joga há seis anos E não tem amigo de verdade, tá, galera? Vamos lá Pô, mano Que desumilho de dar É que, mano É verdade Vamos Deixa eu ver já Eu vou fechar o jogo completamente aqui Vou colar pasta, tá, galera? E prontinho, galera Já fiz a colagem de pasta, né? Meu cachorro Ele voltou ao estado de filhote E agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona o bug, tá? Ele não é secreto, não Vai sair desse vídeo aqui Aprendendo como é que faz, tá? Beleza? É, você vai precisar aí, ó É, de vários cachorros de level 1 Eu tenho até pouco aqui, mano Confesso pra vocês aqui Que eu tava pensando Que que ia demorar Sendo que não veio ainda o cachorro que eu quero Deu amigo de verdade É, já era Já consegui pegar amigo de verdade Se eu quiser eu posso ficar com ele, tá? Ou eu vou ficar juntando o cachorro, galera Pra ver se eu consigo aí Habilidades nele E como que vai funcionar? Cês viram que veio a habilidade nele, né? Ó, você vai precisar de um monte Junto o máximo que você puder, tá, galera? De cachorro de level 1 Level 2 às vezes pode É, dar errado O cachorro não vem level 4 Sendo que esse aqui ele veio level 4, né? Mas mesmo assim, galera É, de level 1 é melhor, tá? É, porém você pode fazer com Cachorrinho se tiver de level 2 Level 3 também Level 4, tá? É que de level 1 dá menos dor de cabeça, né, galera? Beleza? Então, as habilidades É, que veio pra esse aqui agora Eu vou passar pra esse cachorro aqui Entendeu? Eu vou transferir Ó, eu vou evoluir esse cachorro aqui primeiro Tá? Ó, aí pode ver que meu caçador Aqui, né? As habilidades do meu Rottweiler Passou pra esse daqui, tá, galera? E agora eu vou abrir esse outro cachorro aqui agora, tá? E pode ver que as habilidades Elas vão mudar todas Vamos ver o que vai vir? Tá? Ó, faro aguçado Porém, não veio o amigo de verdade, tá, galera? Ó, mas vocês viram, né? Mudou Faro aguçado Este cão encontra mais recursos Alimentos Armas E equipamentos Com o amigo de verdade, né, galera? Então, entendeu? Se não entendeu Não tem problema Que eu vou fazer de novo Eu vou mostrar todas as habilidades aqui pra vocês No caso, 5 vezes aí, né? É, 4 Mais 4 aqui, né? Beleza? Então, vou fechar o jogo completamente de novo E vou fazer a colagem de pasta, beleza? Mais uma Ah, eu não tô mostrando a colagem de pasta Pra que ele não ficar muito Já tem vídeo ensinando como é que faz A colagem de pasta, tá? Beleza? Então, é básico É simples, tá? Só vou fechar o jogo E colar pasta Ou desinstalar E instalar o jogo Você sabe, né, galera? No iPhone aí também Ah, é Deixa eu até falar Ah, tem o iPhone Não dá Desinstalar E instalar o jogo, entendeu? É, ver se tá tudo conectado Bonitinho primeiro, né, galera? Essa é só última ocasião Desinstalar aí Porque não é bom ficar desinstalando E instalar o jogo, não, tá, galera? Beleza? Ou limpando dados Beleza? Mas funciona Se você sabe como que faz Vai lá Que funciona Beleza? Mas pra quem tá iniciante É a melhor É a colagem de pasta Que não tem, né Perigo nenhum Beleza? Então vamos fechar o jogo aqui E colar pasta Voltamos, galera E se no caso aí Você não conseguiu De primeira Pode ver que eles voltaram aí E o risco que eu falo De limpar dados, né Sua conta não tá conectada lá, né Galera É, aí Você desinstalar o jogo A conta não tá conectada E já viu, né? Beleza? Aí, olha aqui, ó Tá vendo? Voltou ao normal A gente vai abrir agora Dois cachorros, tá? Beleza? A gente vai abrir esse cachorro aqui Ó E agora esse daqui, ó Beleza? Agora aquela habilidade Que veio aqui pra ele agora A primeira habilidade Eu transferi pra esse Aí ele veio uma nova habilidade Eu não gostei Né, galera? Aí eu fui Passei pra essa daqui, ó Tá vendo? Agora ele vai vir Uma nova habilidade agora, tá? Que a gente não sabe qual que é Beleza? Ó, lutador Nossa Tava bom, mano Tava bom O líder 3 Amigo de vida Tava, nossa Tava, nossa Nossa Que filhinho Amigo de vida Ai, meu Deus Ai, caramba Mano, esse negócio Tá me deixando doido Aqui, tá? Nossa, velho É Ó, Mila Ó, Mila Caramba, vai Deixa eu fechar o jogo Completamente aqui E É Cola passa Tá, cara Nossa, até Mano Caraca Olha essa habilidade, galera Se vem com o amigo de gordura Tá chegando, hein Vamos ver Importamos aqui Galera Ao seguinte Agora Essas habilidades que vêm aqui A gente vai transferir pra O Mila Beleza Olha aqui, ó Vamos abrir primeiro Este caturinho Ó Certo Vamos abrir agora Este caturinho Certo E agora Aquela habilidade que vêm pra cá Agora a gente vai passar Pra Este aqui, ó Passou Beleza? E agora a gente vai abrir Este caturinho Ah, lá no cacho Eu vi tão ruim, mano Que eu colei pastel do azei Pra ter certeza E outra coisa, mano É Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se eu venho pra cá Tá, galera A mesa gamer aqui chegou Tá Eu vou transferir ela pra cá ainda, mano E vou gravar o vídeo aqui, tá Eu já gravei um pouquinho, tá Então tá Aqui a mesa gamer Pra quem tá assistindo agora Vou Montar ela ainda Quer dizer Já montei Tá Já montei Só que Eu vou colocar as coisas do PC ainda, né Que tava Vou fazer isso Vou gravar um vídeo aí Agradecendo todo mundo, tá, mano Grande maloca, velho Esse pessoal aí Que ajudou pra caramba na live, mano Da hora Beleza? Então vamos lá, galera Senão a gente pode acabar se perdendo aqui, ó Né? Então vamos lá É Esse aqui Um Né? Dois cachorros ali Beleza? Três cachorros Agora Três cachorros Beleza? E quatro cachorros Vamos ver agora Quatro cachorros E O Mario, né Então O filme do Mario Foi da hora, né Iope E galera No meu caso A minha Última Tentativa Aqui de cachorros Que eu tenho disponível Que que esse cachorro Tá Eu Mano Eu dispensei um monte de cachorro de level 1 Só fiquei com os cachorros de level 4 Tá, galera Aí tem bug nesse aqui também É, funciona da mesma maneira Tá, galera Cachorro ali com cão de sorte Eu vou gravar separado, atualizado aí Que tem bug nele Tá É Você tá gostando, né, mano Você tá gostando do vídeo, não tá? Já deixou o likezão, mano? Não deixou o likezão? Cara Deixa o likezão aí Beleza? Bora lá Vamos colocar aqui, ó Dois É Três Quatro Deixa A Cinco E agora, galera Ó Agora Será Detoneitor Falção de Massacration Você está preparado Cachorro? Ó Então vamos invocar o Louro Que é biscoito Louro Que é biscoito Louro Que é biscoito Tô Quer Biscoito Louro Caraca Mas são muitas habilidades novas, mano Ah Mas não veio o cachorro Que eu queria Mas tá bom, galera Eu já Pra falar a verdade Eu já estourei Eu já peguei amigo de verdade Já peguei amigo de verdade Agora deixa aí nos comentários Que eu vou colar pasta E eu vou continuar juntando cachorro aqui Tá, galera Tá Eu vou continuar juntando cachorro Pra ver se eu pego O Rottweiler aí Bem mais da hora E eu continuo utilizando O Dark, né O que vocês acham, galera? Você ficaria que se Deixa eu colar pasta De novo aqui Pera aí Pera aí Aí eu faço Essa pergunta É, galera Pera Então Vamos lá E aí, mano Você ficaria com esse cachorro? É? Deixa nos comentários Ah, que honra Rapaz Você ainda pergunta Ah, eu esperaria Eu juntaria um pouquinho mais E aí? Né, galera? Você ficaria ou não ficaria com esse cachorro? Beleza? Desse jeito, mano Eu vou colar pasta Que eu vou esperar Pra ver o que vocês vão comentar aí Beleza? E hoje tem atualização Do passe Beleza? É, garoto Vai ter atualização do passe aí Certo? Então deixa o likezão aí, mano Deixa o comentário Beleza? Caraca Que legal, mano Que legal mesmo Tamo junto Grande abraço E... Fui